E aí agora a gente vai mostrar aqui para vocês a BR Fry, da Bralix, na prática, trabalhando. Estamos aqui com o Guilherme e ele vai operar, como eu falei para vocês, nessa gavetinha aqui vocês colocam com os salgados, aproximadamente quanto, Guilherme? De 20 a 30 unidades, limite no máximo 1 kg de produto. 1 kg de produto, e aí aqui, olha, vocês determinam o tempo, o Guilherme determinou 2 minutos, é isso, Guilherme? Isso mesmo, 2 minutos. A temperatura, a 175 graus, e agora vamos ver a mágica. Ó, ele vai, jogou lá dentro, olha, e aí, vamos esperar esses 2 minutos, aí, olha, limpa, vendo? Daqui a 2 minutos, olha gente, que interessante aqui, olha, o reloginho, ele fica voltando os minutos, tá vendo, ó, voltando ali, fritando, e aí, daqui a pouco, a gente escuta um barulho sonoro, né, avisando que o nosso produto já está frito. Já mostro para vocês. Agora, o produto já está faltando 4 segundos, 3, tá? Já está prontinho, e a gente vê o resultado, olha, ela já está aqui, ó, se preparando, tá vendo a fritadeira? Está se preparando para... Está escorrendo o óleo, escorrendo o óleo. E está aqui, ó, aparece aqui, escorrendo, tá vendo, ó, escorrendo o óleo. Agora sim, estejão do produto, ó. E aí, ó, que linda. Peixinhas maravilhosas, fritinhas, crocantes. E apenas 2 minutos. 2 minutos. É isso aí, é a BR, tá? E dá pra mim, novidade aqui na beira.